Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um dos nossos vídeos. Para quem não me conhece, sou Tiago Rocha, sou biólogo, cientista, e é sempre um prazer enorme poder trazer um tema de saúde com você. Hoje eu quero falar de um problema muito sério, que as pessoas estão sofrendo aos milhares. Já existe hoje um milhão de pessoas sofrendo com um problema seríssimo de saúde, que está vinculado ao tema que eu vou falar. Então pare muito bem tudo o que você está fazendo para que eu possa conversar com você nesse momento. Eu vou responder a pergunta da Juliana, da cidade de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Beijo para o pessoal do Rio Grande do Sul que tem acompanhado a gente. A pergunta dela é a seguinte. O pão integral é saudável? Como posso substituir o pão? Bom, Juliana, a tua pergunta abrange um milhão de pessoas doentes por causa do trigo moderno, que são os pacientes celíacos. Um milhão de pessoas no Brasil têm algum tipo de alergia em relação a algum tipo de pão, mas principalmente ao glúten, o famoso glúten. Para explicar a tua pergunta, eu só quero começar a clarear, muito importante, né? Que a tua pergunta foi se o pão integral é saudável. Eu quero te explicar o que é integral, para a gente começar a discutir o tema. Integral é um produto que está 100% na íntegra. Então eu pego um trigo, refino ele, ele era amarelado, amarronzado, que é a cor do trigo, deixo ele branco, encho de droga dentro, tira o que ele tinha de propriedade. Então esse trigo não é mais integral, por isso farinha branca, refinada. Olha só, farinha branca refinada, ela foi refinada. Então não é integral. Um produto integral precisa estar integral. Quer dizer, todos os nutrientes que ele possui, está ali no alimento. Então farinha integral é essa farinha. A maioria dos pães que você compra por aí, pão integral, são de farinhas enriquecidas. Você pode colocar e perceber e olhar atrás do rótulo de cada pão integral. Foi enriquecido. Quer dizer, é uma farinha branca, refinada, enriquecida. Tipo, por exemplo, margarina com ômega 3. É um plástico e acrescentaram ômega 3, aí pegaram do peixe, da linhaça, enfim. Então essa farinha foi enriquecida. Essa farinha não é integral. Você vai atrás na embalagem, é muito fácil de achar se é integral ou se não é. Outra coisa que eu gostaria que você entendesse, muito sério, é que o pão de hoje não tem nada a ver com o pão dos dias de Jesus. Para você ter uma ideia, pão nunca fez mal. E muita gente está sofrendo com intolerância ao glúten por causa da ingestão desse pão de hoje, que está geneticamente modificado o trigo 400 vezes mais. Quer dizer, faz com que o trigo fique 400 vezes mais liguento o processo de transgenia. Tem um vídeo que eu explico tudo sobre a transgenia do trigo, muito explicadinho, para que você possa entender mais detalhado. Mas foi modificado, porque pão, o trigo é um dos únicos alimentos do mundo que você pode fazer pão. Que fique com uma consistência dura, firme, e fique firme na verdade. Cevada você não consegue. Você não consegue fazer pão e que ele fique com uma consistência tão liguenta quanto o pão feito de trigo, de outros cereais. Você não vai conseguir fazer. Então escolheram o pão. Só que o pão antigo era mais baixo. Hoje, por causa dos fixadores, principalmente de estar mais liguento esse pão, então eles precisam de um pão mais liguento, principalmente para ficar mais rápido o processo de fermentação, enfim, para o pão chegar mais rápido à mesa do cliente. Então eles mudaram geneticamente o trigo. E hoje ele é 400 vezes mais liguento. Então não tem nada a ver você comer um pão integral, de verdade um pão que não é integral. Mas continuando, respondendo a tua pergunta aqui, que a gente vai mais além ainda, que eu anotei para você aqui. Muita gente não tem intolerância a glúten, tem intolerância às drogas que vão dentro do pão. Então qual o teste mais básico? Você fica 7 dias sem comer pão e depois você come pão. Aí você vai notar que dá um inchaço, você fica pesado, pesada, sonolento, sonolento. Ah, eu tenho intolerância a glúten. Não significa. Você pode ter tolerância ao bromato e potássio, que é colocado no pão d'água, pão doce. Colocadas essas drogas muito violentas, por sinal. Mas principalmente no pão d'água. É um pão francês, muito comum. Então você pode estar confundindo isso tudo. Então o pão integral, ele tem que ser integral na íntegra. E não significa que você não vai ter intolerância propriamente ao glúten. Às vezes é a substância que tem dentro do pão. Essas drogas todas que são colocadas, acrescentadas para um pão mais rápido, um pão mais prático, um pão aparentemente mais macio. Agora, pão integral é que você faz em casa. Não tem como você comer pão integral sem fazer em casa. A não ser que você conheça a pessoa que faz o pão. A cozinheira, a padeira, ou o padeiro que faz o pão. Daí eles vão te dar um pão integral. Pão com centeio é uma furada, porque eles pegam mesmo a massa de pão doce, colocam, o centeio escurece, o pão parece que é integral. Não é. Pão enriquecido, muito cuidado, porque é farinha enriquecida. Coloca um monte de grão, que não pode passar de três grãos. Não fica comprando pão sete grãos. Você usa no máximo três grãos para poder existir uma utilização do seu organismo. O corpo não usa misturas ao excesso. Ele usa misturas clássicas. Outra coisa que eu queria dizer para você que é muito importante. Bom, eu sou obrigado a falar aqui, tá? Todo pão francês, todo pão de padaria tem margarina. Margarina pura. Então, pão integral não é saudável. Quando você compra pão integral em mercado, pão integral em padaria. Esses pães, principalmente pão francês, pão doce, vão dar um problema sério, alergênico no teu intestino e vão te trazer um monte de doença. Então, se você quiser fazer um pão, você faz o pão em casa. Aí você vai ter um pão que o teu corpo assimila. Tá bom, Juliana? Juliana, você vai mandando a sua pergunta sempre para a gente. Às vezes a gente não consegue responder todo mundo, que não conseguimos mesmo. Mas a gente vai... Quem sabe a tua dúvida é a dúvida de um monte de pessoa. Por exemplo, da Juliana, de um milhão de pessoas. Que estão parando de comer pão, achando que o pão, só parando de comer pão, vai melhorar. Tem gente que não precisa parar de comer pão. Não existe a necessidade total de fazer uma bexina total de pão. Existe uma forma de você se tratar de uma forma natural, para que você recupere seu intestino e volte a comer pão com parcimônia, principalmente o pão caseiro. Não dá tempo aqui. Mas eu podia te ensinar um monte de receita natural de pão caseiro de verdade. Pão de verdade. À medida que o tempo vai passando, você vai me seguindo e eu vou estar te ensinando. Se você gostou do nosso trabalho e quer nos seguir nas redes sociais, digita na internet. Tiago Rocha. Você vai achar meu Instagram, que é o palestrante Tiago Rocha Oficial. Você vai achar meu canal no YouTube. Você se inscreve. Clica no sininho para poder receber as notificações. Vai achar meu site, que é o www.palestrantetiagorrocha.com.br E você vai achar também meu Facebook, que é o palestrante Tiago Rocha. Também é oficial. Mas se você quiser mandar uma pergunta direta para a nossa equipe, que vai entrar na lista das perguntas, as suas dúvidas, pode ajudar muita gente, mesmo que eu não responda para você na hora, mas como a Juliana mandou, eu posso estar respondendo para bilhões de pessoas ao redor do mundo. O telefone é 489-9940-0621. É um WhatsApp. Manda tua pergunta e tenha bastante paciência. Pode ser que eu responda e pode ser que eu nunca responda. Mas a tua pergunta, você não pode perder a fé. A fé move as montanhas. Mande ela, porque você pode um dia ser respondido. Tá bom? Beijo, abraço. Fique com Deus. E até uma próxima. Fique com Deus.